Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer esse delicioso bolo de fubá com iogurte. Muito rápido, fácil e super saboroso. Olha essas delícias, pessoal. Olha isso. Tá perfumando a casa inteira. Meus amores, e vamos aos ingredientes desse bolinho de fubá com iogurte, que é simplesmente divino. Nós vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de fubá mimoso, uma xícara e meia de açúcar, duas colheres de sopa de margarina, três ovos, uma colher de sopa de fermento, um iogurte natural, tá? Um iogurte natural eu sempre uso esse aqui, porque tem apenas dois ingredientes nele, tá? E o fubá, pessoal, é o fubá mimoso. Vou mostrar pra vocês o que eu estou usando. É esse aqui, ó. Eu acho que esse fubá mimoso é o melhor pra fazer bolo, tá? Nosso primeiro passo vai ser bater na batedeira a margarina, deixa eu separar aqui, a margarina e o açúcar. Ó. Isso aqui aqui é muito alto, né? Quando eu for bater na mão, eu vou trocar de bolo. A margarina. O açúcar aí aqui é a margarina. Vou pegar uma colher e já volto. A margarina. E agora nós vamos bater esses dois ingredientes pra formar um creme na batedeira, tá? Então vamos lá. E aí Agora, pessoal, que eu transferir pra um bolo que vocês possam ver passo a passo, ó. Ficar de cremezinho. Como a gente bate na mão mesmo, tá? Bem simples. Pode bater tranquilamente na mão. Nós vamos intercalar o iogurte com a farinha-trego e o fubá mimoso, tá? Vamos intercalando os três. O fubá mimoso. O iogurte. E vamos mexer. E aí A farinha-trego eu peneirei, tá? Pra que ela não crie grumos e aí que tem que bater mesmo. Pra que fique uma massa lisa e homogênea. E aí E aí E aí E aí E aí Meus amores, se vocês caíram aqui de paraquedas, eu me chamo Priscila e esse é o canal Cozinha Caseira da Pri, tá? Então, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e venha participar desse canal com caseirices. Só coisinha caseira, pessoal. Como o nome do canal já diz tudo, né? Cozinha Caseira. E vamos colocar o restante do iogurte. Vou pegar uma colher. O iogurte dá um sabor todo diferente à massa. Fica muito gostoso. E o nosso bolinho está pronto, tá? Agora vamos adicionar a fermento. O fermento é uma colher de sopa. E vamos mexer. Só incorpora mesmo, pessoal, o fermento, tá? Não precisa daquelas batidas. Só isso aqui. Lembrando, meu forno já está pré-aquecido, tá? O bolo é a 180 graus. E agora eu vou pegar as formes. Já já eu volto. A massa fica bem bonita, ó. E agora, pessoal, eu vou fazer nessa forma de bolo inglês. E vou também testar essas forminhas aqui de silicone que eu comprei, né? Diz que não precisa untar, mas eu untei. Vou fazer o teste. Nunca foram usadas, né? Então, ficou um pouco receosa. E aí E aí E aí E agora, pessoal, eu vou levar no forno pré-aquecido, como eu já falei, né, 180 graus. E assim que eles estiverem prontos, eu volto e mostro pra vocês. Meus amores, e os bolos já ficaram prontos, ó. Esse daqui ficou 25 minutos, e esse daqui 35, tá? Meus amores, vocês não imaginam o cheiro que tá essa casa. Esse bolo perfuma tudo, é um cheiro incrível, muito, muito bom. Ó, e ficaram muito bonitos o bolinho, ó, que eu tava com medo de fazer nessa forma. Então, eu vou desenformar agora. Vou desenformar o maior. Ainda tá bem quente esse. Olha isso. O cheiro desse bolinho de fubá com iogurte, pessoal, não existe. O cheiro é muito, muito bom. E agora, vou desenformar essas daqui, essas belezinhas. Ó como fica bonito. Aqui ficou meio dourado demais. Vai saber um olhinho, ó. Pra primeira vez usando essas formas, hein? Elas soltam com facilidade, ó. Olha que lindo. Olha só que amor. Esses bolinhos. Pessoal, uma dica, se vocês quiserem, é só passar um pouquinho de açúcar. Eu tenho aqui açúcar refinado. Ó. E jogar nos bolinhos, se quiser, tá? Ali, a receita aqui, meus amores, é do bolo. Aqui é só uma dica, se quiser deixar bonitinha. Ó. Só dar uma batidinha. E tira o excesso. Dá uma batidinha, tira o excesso. Quem não gostar, é só não colocar. Tá? Eu vou tirar uma foto dos bolos, pessoal, pra colocar na capa do vídeo e já já eu volto, tá? Meus amores, então, vamos agora experimentar esse bolo. Eu já fiz ele, esse bolo aqui, outras vezes. Pessoal, esse bolinho de fubá com iogurte é uma delícia. Ele é muito fofo. Ó. Gente, o cheiro disso é incrível. Esse bolo é uma delícia. E muito fácil de fazer. Olha só. Olha só a beleza desse bolo. Meus amores, eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é muito importante. Olha isso. Hum. 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 A CIDADE NO BRASIL